Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu gostaria de refletir com vocês sobre pecados ocultos, isso. Em Josué, capítulo 7, no livro de Josué, eles estão entrando na terra prometida. A primeira cidade que eles têm que conquistar é a cidade de Jericó. E ela é conhecida pelas suas poderosas muralhas. Então seria uma batalha muito difícil, uma cidade grande, muralhas intransponíveis e um exército poderoso. Mas, seguindo a orientação do Senhor, Josué lidera eles nessa campanha militar. E, de uma forma milagrosa, o Senhor derruba as muralhas e eles vencem, derrotam os exércitos de Jericó e a conquistam. A próxima empreitada, ela é bem menor que a primeira. É uma cidade que chama Ai e eles devem conquistá-la. Os moradores são em menor número, o exército é menor e ela não tem tantas proteções como Jericó. De modo que Josué até envia exércitos menores para ir para lá. Mas, o que acontece? Eles tomam uma, sofrem uma derrota gigantesca e vergonhosa. Eles perdem e não conseguem conquistar a cidade de Ai. Então, Josué põe o rosto em terra, começa a clamar, chorar e buscar o Senhor em arrependimento. E procurar saber o que aconteceu. É então que o Senhor vem a Josué e responde. Anátema há no meio de vós. E não poderei sustervos enquanto não retirar o anátema. O que aconteceu? Quando Deus dá a ordem para entrar em Jericó e destruir os exércitos e expulsar o povo de lá. Ele diz, de nada apanheis da cidade. Nada. Porque as coisas que estão ali, dos cananeus, são objetos, utensílios. É uma terra pagã. De modo que nenhum israelita podia adquirir nada dali. Mas Acã desobedece ao Senhor e esconde alguns utensílios babilônicos na sua bagagem e leva com ele. E aquilo amaldiçoa o acampamento de Israel. E aquilo amaldiçoa o acampamento de Israel. Estava oculto. E ele esconde, leva na bagagem e vai para a próxima batalha. E essa é a razão deles terem perdido a batalha. Porque tinha algo oculto escondido no meio do povo que estava trazendo esses males que fez Israel sofrer a derrota contra a cidade de Haia. Deus então diz, tem anátema. Tem algo oculto, escondido no meio de vocês. Algo que eu ordenei que não fizesse, fizeram. Que não tomassem, tomaram. Que não levassem consigo, levaram. E isso está amaldiçoando. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado, maldito. De modo que vocês não vão resistir. Não vão vencer enquanto o anátema não for tirado de vocês. Ou seja, descobrirem quem pegou a capa, quem escondeu, aonde ele está. Depois que Moisés, que Josué, recebe essa palavra, ele vai passar todas as tropas em revista. Até que chega no acampamento na casa de Acã. E descobre que ele é a capa babilônica e os outros utensílios. Então ele tem que ser enviado para fora da cidade e ele é pedrejado com toda a família. Então Josué, novamente, prepara os exércitos, vai de novo contra a cidade de Ai. Então ele vence e tem uma vitória grandiosa. Queridos irmãos, talvez Deus está usando essa mensagem para dizer a você. A causa das suas derrotas, da sua ruína, da sua condição moral, espiritual, familiar, profissional e financeira. Tem anátema no seu meio, tem anátema com você. E talvez ele está dando também a resposta. O porquê você não avança, não vence, não prospera. Porquê as respostas não vêm, as portas não se abrem. Porquê você se encontra nesse marasmo? Anátema há no seu meio. O que é isso? Alguma coisa que está trazendo sobre a sua vida o juízo divino, a maldição divina. Algum pecado oculto, alguma prática oculta. Alguma situação que você está envolvido e que está oculto. E que você está nutrindo e alimentando. Isso pode ser a causa da maldição sobre a sua vida. O que pode ser o anátema? O que você pode estar ocultando que é a raiz, o câncer, a causa de toda essa ruína? Será que não são objetos que você adquiriu de maneira indevida? Será que não é os sites e o material ilícito, imoral que você tem consumido às escondidas há um longo tempo? Será que não é a condição contábil, jurídica da sua empresa, que está toda irregular há muito tempo e está oculto? Será que não são algumas práticas que você adquiriu no seu casamento ou com a sua família que são ilegais, que são imorais, que são contrárias à palavra de Deus? Será que não são pecados internos, rancor, ressentimento, vingança, ódio, feridas, barreiras, que estão todas aqui veladas e você não revela para ninguém? Anátema, ou tantas outras coisas que você pode estar escondendo, nutrindo, guardando e que estão-lhe ocultas, mas que são contrárias à vontade de Deus, que são atos descarados de blasfêmia, que são práticas ilícitas e irregulares? O que você deve fazer? Você deve regularizar a sua situação, você deve reconciliar com as partes em obstáculo, com barreira, você deve excluir isso da sua vida. Encontre isso, vasculhe no seu coração, vasculhe na sua empresa, vasculhe entre a sua família, vasculhe nos seus negócios, nos seus papéis, no seu computador, no seu celular e encontre o anátema, essa prática ilícita e remova ela da sua vida. Confesse a Deus, confesse a Deus, se arrependa e desista disso, corte esses vínculos, esses pactos, essas práticas, lance fora esse material da sua vida, desvencile-se dessas coisas ilegais, para que assim Deus volte a falar com você, volte a dar vitória a você, volte a conceder graça na sua vida. Esse é meu desejo, se você gostou, dá o seu like, é importante para nós, faça isso, compartilhe o vídeo com outras pessoas que também estão escondendo anátemas e se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial. Deus abençoe, um forte abraço.